Uh, quer batata? E aí? É um só, Tetris? É um só, eu não li todos Então vai Tetris Não, já foi Maravilhoso É um lixo Eu não estou no que quero Joguei muito Tetris Sério? Pokémon? Ele é da fase Ele é da fase Ele é da fase Mamãe, eu quero Falou o Goi Você joga Pokémon também? Eu jogo Eu jogo Eu jogo Pokémon Você também vai dar viada A gente é bagoso Deixa eu divulgar pra você Não sei se eu me desculpe Eu sou bem Não Eu sou bem 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 Por que? A gente pegou 100 E aí do 100 a gente teve que escolher 20 melhores pra poder fazer a lista dela Se não ia na sapa, não mexe A gente botou aquele dos patinhos que fosse atirar para o dos criminólogos. É uma coisa, eu acho. Foi o primeiro jogo que eu joguei. Não, não tem Pac-Man, a gente teve que excluir. Mas eu achei legal, porque você colocou uma coisa mais atuada, sabe? Porque é da galerinha que a gente pôs 15 anos. Não é questão de ser atual, a gente pediu só as coisas. Mas nós só blogamos no passado. Também, a gente é do Minecraft. Aí é clássico. Então, no Minecraft a gente teve uma briga interna sobre isso a gente coloca um dão. Mas o jogo é ótimo. Aí, infelizmente, para não se separar sem conta dessa briga, a gente teve que tirar o Minecraft. Depois. A gente já continua? Não, essa é a mesma. Esperou aqui umas horas e meiais. Acho que 20 horas e meiais. O que jogar é? Antes eu não conheço. Toda minha vida, por favor. Ele é toda vez do maior. O que é gravado? A briga de voz. A briga de voz. A briga de voz. A briga de voz. Eu já consegui. Por que? Por que tu jogaram? A briga de voz. Que dificilante. É fantástico. Eu joguei um aqui tolho. Como isso eu fiz erei muito tempo исторico. Que preenchava o milímetro. Mas não é legal. Não é legal. Na época do grupo, minha mãe não deixava jogar o jogo último. Se eu era o jogo partido e não deixava. Já o quarto doimen, minha mãe não deixava. Que frequência com bandos, adiores. Não geralmente são o link da narciss e os chatss. Roices que eu decretivo. É legal, sim. Tem um negócio de loja, tem uma música assim, aqui, desse loja. Tem outro loja, que tem maravilhoso. Quando eu pego a plancheta de volta, tem que ter uma música mais. Sujo, desfato, né? O melhor jogo de porrada que tem, depois... Corre! Você colocou em volta ou não? Não, é? Eu vou... Carlinhos! Mas tô certo, menino. É ótimo. É Débora. É Débora. Muito obrigado. É Débora. É Débora. Boa sorte. 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 Ele filmou isso, tá ligado? É, ele filmou aqui. Ele vai esperar a gente terminar. A gente já volta. É, fica aí! Fica mais um momento aí... A gente vai voltar com mais gente, ver se bem. A Kepra. É a Kepra, não é? Sei, não sei. Meu, ele tá com mais de pensar em falar aqui. Ele tá bonitinho. Não, não. A Kepra. É a Kepra. É a Kepra. Tá com a gente. Aaaaaaaaaaah. Ai, meu Deus. Eles tragam uma piada. Com certeza. Quem é? Ela? Que que é ela? Ela? A Kepra? Não. O que vocês estão comendo aqui? Deixa eu ver, a tata do peito, como é isso aqui? Toma as roupas na boca. Também o sal. Isso é horrível.